E aí galera, olha só, mais uma vez a gente aqui com o Lennon Portes fala com, né? Esse quadro aí tão gostoso aí que toda semana a gente pelo menos tá tentando trazer pra vocês aí novos entrevistados. Antes da gente falar aqui com o entrevistado de hoje eu tenho algumas coisinhas pra falar com o meu público, que é atualizar a galera que assiste aqui o vlog Lennon Portes 3, né? Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, o Lennon Portes e a Neia Portes e o Dinho nós estamos participando aí, o Hélio já foi entrevistado lá também estamos participando de uma web rádio, o nome dela é Connect Music Box eu vou pedir pra soltar aí a logo da... ah, essa aí ó, essa é a logo da web rádio aí que ela tá mais centralizada em três países, por quê? Por causa dos locutores nós temos locutores brasileiros, portugueses e angolanos, certo? Então a gente costuma falar que a Connect Music Box é Brasil, Portugal e Angola até vou mandar um abraço pra todos os locutores da Connect Music Box segundo assunto, estamos aí com um programa de toda segunda-feira às 17h às 20h do Brasil, Portugal e Angola são 4h a mais então faz as contas aqui, aqui no Brasil é das 17h, segunda-feira, das 17h da tarde, até as 20h da noite mesmo que dá pra segunda-feira, lógico, né? e nessa rádio, a Memorize e a rádio, nós fizemos aí uma campanha estamos fazendo uma campanha o que é essa campanha? não compartilhe vídeos nem fotos de crueldade contra os animais piorou contra a gente, né? mas assim, não compartilhe te explico o porquê a maioria das pessoas compartilham na boa-fé na boa-fé de que estão ajudando a divulgar o cara pro cara ser preso, uma denúncia a princípio é essa a ideia mas não é o que acontece quando você compartilha o vídeo do cara e foi ele que produziu o vídeo lá com a câmera muito simples, só filmou lá e judiou do animal até matar com requinte de crueldade esse cara, ele ganha cada vez que você compartilha, que o pessoal assiste esses vídeos chegam a 3 milhões, 4 milhões de visualizações no YouTube exatamente tá certo? então o cara ganhou dele, cara o que ele vai fazer? ele vai continuar matando bichinho e filmando matando bichinho e filmando porque ele tá ganhando não compartilhe nem foto nem vídeo de nenhum tipo de crueldade, tá bom? mas essa semana você tá vendo aí essa montagem da campanha, né? essa campanha aí a gente vai ficar um tempo com ela aí na Rádio Connect Music Box e aqui na Memorize aí por um tempo aí, tá bom? pra conscientizar o máximo de pessoas que a gente conseguir vou pedir pra vocês aí do nosso grupo Facebook também compartilhar essa foto não tá monetarizada, tá bom? isso que alguém fala assim ah, mas ele monetizou lá no Google AdSense essa foto não, não vai ter isso não, tá bom? e aliás, você tá com alguma dúvida e a gente tá monetarizando a foto? simples, simples baixa a foto pro seu computador e você posta ela de novo pronto morreu o meu link, certo? se eu tivesse ganhando alguma coisa eu não vou ganhar então eu vou pedir pra você nem compartilhar você baixar salvar no teu computador e você postar a foto a minha intenção é que a gente alcance realmente um índice muito forte aí de pessoas é... aderindo à campanha de não compartilhar nenhum tipo de crueldade, tá bom? então tá agora sim vou cumprimentar cara olá não vou falar nem bom dia nem boa tarde nem boa noite porque a galera assiste em qualquer horário mas hoje nós estamos à noite aqui já tá perto das oito horas da noite aqui no Brasil galera, é o seguinte eu tô aqui com o Wellington Lacerda quem assiste o meu canal sabe já viu o Wellington aqui nos making-offs e quem assiste as produções da Memorista já viu dois clips do Wellington Lacerda só com um pedacinho aí isso o Wellington fazendo aí um pedacinho do vídeo do Frentista agora muda lá pronto agora é o Wellington aí apresentando uma mensagem olha lá esse aí como é que é o nome desse hino lá como é o nome? Regresso ao louvor Regresso ao louvor tá vendo aí beleza corta aqui pra gente beleza mas hoje o Wellington não tá aqui pra falar de música o Wellington tá aqui por quê? porque ele é um livro pensador e ele é um escritor tem aqui vários textos aqui todos devidamente registrados a gente tá começando a volar um blog pra ele ele tá meio receioso ainda porque ele não gosta da ideia mas eu tô tentando aqui botar na cabeça dele pra ele ter um blog pra você poder ir lá ler concordar não é o Wellington? discordar comentar falar aquilo que você pensa sobre o assunto certo? então Wellington eu vou começar contigo falando a seguinte situação a gente acabou de conversar em off aqui sobre a realidade exatamente cada pessoa existe porque a ética o que é ético hoje há 100 anos atrás não era e outras que eram ético hoje não é com certeza se você puxar pra 200 anos atrás no Brasil era legal você ter um escravo ver se pode com certeza ainda temos escravos aí de tudo quanto é raça na verdade na indústria em outras áreas no comércio no turismo você tem escravos aí de todos os tipos de etnia não é não é essa história eu tô falando assim era legal perante a lei você ter um escravo dois, três, quatro como se fosse um animal alguma coisa assim um bem seu um bem material seu era legal era ético hoje não é hoje sabemos que é foi crueldade que foi feita aí para com os seres humanos tá bom e o Wellington ele tem uns textos aqui ele vai ler o primeiro texto agora vou pedir pra ele ler com qual que é o nome do texto olha o título é a sedução das riquezas a sedução das riquezas vamos escutar primeiro pode ler são textos esse texto pra dizer a verdade são textos que eu compus sim e registrei pelo ministério da cultura sim tá passando um pensamento próprio uma concepção que eu tenho a respeito das escrituras da palavra de Deus e do que o que realmente o senhor Jesus o Nazareno que esteve aqui sobre a face da terra dois mil e quatorze anos atrás certo fez o papel dele e hoje espiritualmente está na direita de Deus e onipotente onisciente onipresente de toda parte esse é um texto religioso então esse é um texto espiritual é um texto espiritual ótimo vamos lá lê lá pra gente bem este é realmente um assunto vasto ao ponto de vista humano é fato real vivido e comprovado que as forças e potências econômicas e a grande maioria das pessoas ricas no passar dos séculos e épocas antes e até hoje dois mil e doze anos depois de Cristo vem oprimindo os pobres com a discriminação racial social e ética e os preconceitos as absurdas injustiças sociais e a calamidade atinge diretamente as camadas mais pobres da sociedade é tão nocivo este mau hábito social que os próprios os próprios pobres oprimem os mais pobres que em miséria odeiam uns aos outros vítima da própria ignorância ser rico ou estar estabilizado é bom e proporciona muito contentamento e alegrias mundiais no entanto para ser feliz e estar bem não significa que a pessoa tenha que ser rica tendo o suficiente para viver dignamente em sociedade e não viver honestamente quem puder e quiser prosperar que prospere como eu életo vou prosperar se o Senhor permitir no poder do meu querer em trabalho equilibrado na vida financeira como profissional porém o amor a felicidade o equilíbrio físico psicológico espiritual em mim e em qualquer pessoa está acima de todas as coisas sendo que nós devemos amar ao Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ora Jesus Cristo de fato não vê mal algum em uma pessoa ser rica ou estabilizada no entanto ele disse a um soldado a ninguém defraude e contente-se com seu próprio soldo salário e disse também a um jovem rico queres obter um tesouro nos céus vende tudo o que tens depois vem segue-me o jovem ficou muito triste pois era muito rico e disse-lhe Jesus é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma angulha que um rico entrar nos reis dos céus porém disse-lhe também Jesus o que é impossível aos olhos dos homens não é impossível aos olhos de Deus a verdade é imparcial não faz acepção de pessoas Deus está sempre certo sendo bom justo perfeito misericordioso benigno e imparcial Deus não tem parte com os erros das pessoas boas e nem com os erros das pessoas más sendo assim os achados benignos se o negarem na verdade ele permanece fiel porque não pode Deus mentir e negar a si mesmo Deus está acima dos valores morais e das imoralidades que são as deficiências morais dos seres humanos a princípio Deus não é humano nem desumano Deus é divino os pensamentos de Deus não são pensamentos humanos os pensamentos e sentimentos espirituais de Deus são de um nível elevado e superior não carnal e animal sempre sendo Deus espiritual puríssimo e divino no passado Deus foi imparcial no presente já é imparcial e no futuro continua imparcial inflexível com o mal por isto Jesus Cristo do alto no livro Jesus Cristo do alto no livro Apocalipse dirige a palavra a uma criatura um homem ou um anjo sobre uma igreja primitiva e diz arrepende-se lembra-te de onde caíste e retorna ao seu primeiro amor o primeiro amor de uma criatura seja um anjo seja um homem uma mulher ou uma criança é o amor ao Deus vivo em perfeito louvor em espírito e em verdade em adoração sincera e íntima ao Deus todo poderoso de céus e terra sendo que em resumo Deus não faz acepção de pessoas é imparcial sobre ricos e pobres negros e brancos e sobre tudo e todos hoje e agora e eternamente e eternamente os conceitos errados sentimentos e pensamentos raciais não tem parte com Deus ou vínculo com o espírito santo de Deus e nem a negatividade carnal e crenças populares místicas e folclóricas só a verdade de Deus procede olha que legal eu convidei o Elton a dar essa entrevista aqui pra gente mais pra frente aí vocês vão entender o porquê mas eu já posso adiantar pra vocês que assim achei muito interessante ele ler alguns textos pra mim e eu achei interessante porque o Elton ele viveu praticamente todas as situações que pouca gente vive né cara você já viajou lá fora sem grana exatamente você já trabalhou já trabalhou em grandes eventos já ficou mais ou menos estabilizado quando trabalhava lá e você também já sofreu preconceito exatamente certo e você também agora tá sendo visto aí como um artista como um cantor e tá legal o pessoal tá vendo isso legal aqui no sul você também disse pra mim que não tá tendo tanto preconceito a gente depois vai falar sobre esse assunto tá certo tá bom vocês preparam o segundo texto aí galera é o seguinte eu vou fazer umas perguntas depois que ele lê os textos aqui sobre alguns tópicos e ele vai falar o que ele pensa certo e assim eu sei que quem tá aí assistindo de repente não concorde com o que ele vai falar mas é hoje ele é um entrevistado hoje ele vai falar o que ele pensa e depois você reflete você pensa porque as vezes o Elton aquilo que você fala à primeira vista pode não ser o que eu penso mas se eu parar pra refletir lá na frente eu vou falar assim putz se eu tivesse falado pro Elton que eu não concordava eu ia discordar hoje porque hoje eu concordo com o Elton porque eu prestei atenção no que ele falou e eu refleti e eu vi que no direito dele na visão dele ele tava certo você entendeu? claro por que? por que que eu digo isso? porque ninguém nessa vida pode entender a realidade do outro a não ser que ele passe por aquela realidade exatamente é isso que a gente falou no começo da entrevista o rico que nasceu o rico e que vive da do vamos dizer assim vive do que ele já tem com ele que ele não precisa que ele não precisa produzir pra ele se manter eu tô cuidando com os termos pra vocês me entenderem o rico que é rico o cara nasceu rico ele é rico e pronto ele é um príncipe ele é um filho de político que se lançou na política e venceu ele é um artista famoso porque o pai era famoso e ele e ele nasceu com o dom da da música e de repente o cara é um cantor famoso você entendeu? ele tem a realidade dele agora vamos pegar o outro lado o cara nasce pobre o cara luta um monte e fica rico teve toda a caminhada pra ficar rico do próprio sustento dele o cara que não tinha nada e lá na frente ele tem tudo essa é uma situação e nós temos uma terceira situação daquele cara que nasce pobre trabalha continua pobre vive a vida inteira dele pobre vem a morrer pobre porém feliz a vida toda ele foi feliz ou mais ou menos feliz mas ele viveu na luta dele então são realidades diferentes como é que você vai pegar um cara que nasceu rico e morreu rico e querer que a realidade dele seja exatamente a mesma realidade do cara que nasceu pobre viveu e morreu pobre exatamente são situações diferentes agora o texto dele o que eu achei muito legal no texto dele é que ele diz assim a situação que você passa a situação que eu passo cada um vive uma situação mas existe um lógico que nesse texto você está falando de Deus exato certo? então não estou falando aí se você é ateu e está assistindo aí então talvez você não concorde mas assim no texto dele ele quer deixar bem claro que tudo tudo existe um porquê um motivo e uma razão então tipo se você se você faz vamos botar assim se você planta você depois colhe se você plantar abacaxi você não vai colher maçã vamos botar assim exatamente você planta abacaxi lá rega tal cuida pum nasceu nasceu abacaxi não vai nascer não vai nascer maçã então tipo ah o cara o cara desrespeitou a ética seja ela religiosa social política ele desrespeitou a vida toda exatamente o que ele vai colher lá na frente ele vai colher o furor da ilha de Deus da ira do poderoso Deus então essa é a ideia você pode chamar a Deus por outros nomes não sei qual é a sua o termo aqui pega o seu segundo texto aí pra gente já está preparado o segundo texto qual é o segundo texto sobre o que? olha o texto esse texto esse segundo ele tem um título que lembra até o episódio do Indiana Jones aí eu coloquei assim o título o coração penitente é humilde perante Deus porque pra dizer a verdade eu sou um verdadeiro Indiana Jones brasileiro negro Indiana Jones porque as aventuras que eu já passei nessa vida os perigos que eu já escapei teria que ter muita habilidade inteligência desenvoltura e qualidades que sem modéstia eu tenho modéstia abate quem? não gostar das minhas habilidades vai pra outro planeta tá vamos lá pode ler teu texto educação educação e educação é o caminho do desenvolvimento da sabedoria e da inteligência em suas plenitudes ora é saudável e prudente o contínuo exercício da simples e significativa cidadania trabalhar produzir ser positivo se amar ser feliz porque é fato comprovado que a riqueza e a pobreza não tem proveito alguns que descem a sepultura por isto enquanto se tem vida é bom ser benigno e positivo todos os seres humanos foram por Deus projetados para a prática do bem serem felizes e todos tem no íntimo essa normal faculdade o que ocorre é que por ignorância falta de conhecimento autoconhecimento e amor próprio muitos indivíduos estacionam na negatividade que limita a política a religião a arte a ciência e o benigno e correto exercício de cidadania de milhões e milhões de habitantes do planeta terra cada cidadão cada pessoa cada ser humano é importante ao desenvolvimento social nacional e internacional para a cidadania para o amor e para a ética inteligente ninguém é desprezível e sim por negatividade está um estado desprezível que pode ser absolutamente mudado se o indivíduo quiser mudar seus atos ações procedimentos e atitudes para melhor se aperfeiçoando no aprendizado do bem no dia a dia cada vez melhor no verdadeiro exercício e desenvolvimento do intelecto em inteligência não incomum aos seres humanos o saber é a coroa do seu possuidor isto é um padrão imutável eterno a inteligência e a sabedoria aguçada são abundantes penetrante em sua força fenomenal desvenda toda simbologia e vai direto ao real sentido motivo razão e lógica das coisas e dos fatos passados presentes e futuros deixando dominador do entendimento convicto em fé consistente benigna e real que tudo está no reto racional domínio do Deus vivo todo poderoso que é inabalável em sua excelente benignidade a vontade de Deus é como Deus benigno reta forte e eterna a vontade de Deus é o bem total dos que amam ao Deus vivo e apreciam o esplendor de sua criação e adoram sua glória e a ele como existência máxima e o senhor da própria existência conforme a fé sadia em reto espírito de luta inteligência e sabedoria ó Deus Pai obrigado pela sabedoria que elaborou e redigiu esse texto inspirado por Deus no voo da benignidade do meu coração olha que legal eu vi eu tive o prazer assim de ouvir aliás o Anton ler alguns textos dele e na hora que ele leu eu já falei poxa vida já entrevistei aqui músico já entrevistei apresentador de tv humorista abraço Beto Gabriel por Félix também e entrevistei locutores de rádio mas faltava um escritor assim no mais forte da palavra você escreve aquilo que você pensa realmente assim aquilo que você tem como linha de raciocínio me fala assim esse texto você esse texto tem a ver com a sua viagem na América Latina como que é olha Heleno esse texto ele é um resumo eu procurei fazer um resumo e ser mais claro abrangente e de uma forma resumida que toda pessoa que esteja na faculdade normal do seu raciocínio possa compreender eu comentei contigo antes de fazer essa entrevista que os meus textos só os débees mentais não poderiam compreender então se você é milionário e tem o raciocínio acurado você vai poder entender mas se você for milionário e não tiver o raciocínio acurado simplesmente os seus milhões não vão te fazer você entender esse texto a educação ela como o texto ele diz o texto dele é basicamente falando sobre o entendimento de pessoas que são educadas temente a Deus exatamente novamente ele colocou um termo de novo da divindade obviamente que a gente já percebe que ele é bem voltado para as coisas espirituais então eu conhecendo o Heleno como eu conheço eu sei que ele vive essa realidade tudo que ele escreve o que realmente ele pensa porque o Heleno tem uma pessoa parecida comigo eu às vezes eu venho aqui gravo dou risada não sei o que com todo mundo e tal e ninguém sabe o que eu estou passando porque quando eu estou passando eu vou resolver você entendeu não importa quando eu chego aqui vou fazer minha gravação eu brinco dou risada eu esqueço do mundo lá fora você entendeu mas por que? porque eu tenho um entendimento uma razão certo que me faz a pessoa que eu sou hoje diferente de pessoas que por exemplo tem pessoas que estão lá dentro da igreja orando tem um emprego bom está casada tem filho todo saudável e vive com depressão você entendeu? então por exemplo a inteligência e a educação são coisas totalmente diferentes o cara pode estudar até a faculdade e no fim não ter um raciocínio bom e ele é estudado mas ele não usou isso no dia a dia dele ele pode ser uma pessoa triste como uma pessoa que vive dentro da igreja orando fazendo todos os dogmas da igreja tudo que a igreja manda mas dentro de casa é uma pessoa triste é uma pessoa depressiva às vezes toma remédio e tal não é centrada esse aqui posso falar de boca cheia eu já passei fome eu posso falar já passei fome em dois momentos da minha vida não tenho vergonha tenho orgulho de ter passado fome e ter dado a volta por cima o Héctor já falou pra mim que também já passou fome e lutou e tal mas sempre aí com essa carinha sorridente sempre sorrindo e a luta é a mesma só que ele é uma pessoa centrada então uma pessoa centrada uma pessoa que tem um entendimento ela usa o estudo que ela tem certo? seja ele pouco ou seja ele muito mas ele usa o estudo que ele tem e ele é calçado numa base pelo que a gente viu a base dele é uma base espiritual uma base vamos colocar assim uma base espiritualizada exatamente parabéns esse texto é muito bom vamos pro próximo texto olha o próximo texto eu falo a respeito de um projeto eu sou vou ser muito rápido e abrangente eu sou natural de Salvador baiano como vocês já sabem nasci na Feliferia em um bairro chamado Marechal Rondon certo tenho a sétima série do primeiro grau eu tenho a sétima série eu tenho oitavo só que eu consigo ter ideias e ter uma capacidade de criação além da média comum do meio em que nasci e até da elite e desenvolvi um projeto totalmente diferenciado que por sua vez posto em prática vai dobrar o patrimônio dos milionários certo e não é nenhum delírio é real tem um vídeo na internet onde ele mostra tem um vídeo é porque tudo requer dinheiro advogado eles não vão bater de peito contra o pobrezinho aqui porque existe leis e o milionário que é inteligente não vai bater de frente comigo porque não por causa de mim que sou pobrezinho porque a lei ela é muito clara eu estou falando assim de uma forma irônica para desabafar sim sim porque eu estou te lidando com gente espiritualmente perigosa e maliciosa invejosa ele criou ele criou um produto e na boa fé do Ayrton que eu conheço é um cara de boa fé ele fez um produto fez um videozinho dele levou lá em Salvador foi em Salvador levou lá não precisa falar o nome de ninguém mas ele levou lá para um determinado evento que ia ter o projeto dele caberia bem nesse evento e tudo certo até o momento de que entrou grana olha que entrou grana meu filho aí mudou tudo aí o Ayrton sofreu preconceito sofreu discriminação sofreu as pessoas tentaram arrancar esse projeto dele mas não conseguiram porque está tudo registradinho e a partir do momento que o cara viu que não conseguia arrancar o projeto dele legalmente os caras abandonaram a ideia e o Ayrton não conseguiu ele não conseguiu vingar o projeto dele em Salvador em Salvador não conseguiu por quê? porque ele não encontrou pessoas assim como ele pessoas do bem que falaram assim não Ayrton vamos lá vamos montar o teu projeto vamos fazer funcionar aliás funcionou usaram exatamente ficou lá funcionou só não divulgaram só não divulgaram por causa da potência do trabalho é porque não conseguiram entendeu mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais também sobre esse lance você quer ler o texto? vamos lá o texto o título dele é o alicerce de tudo sobre tudo glória ao nosso Deus todo poderoso criador e ao unigênito do Pai Jesus Cristo a sua direita que agora fez trovejar a fé em Deus é tudo ora Deus é espírito e excede toda forma de sabedoria e compreensão só se agrada ao Deus vivo através da fé sadia porque sem ela é impossível agradar a Deus e é por meio da fé sadia que em nome do Senhor Jesus Cristo eu venho divulgar um projeto de mídia alternativa autoimpactante que posto em prática é sem soma de dúvida revolucionário me dado por Deus na concepção da ideia em 14 do 11 de 89 Deus é fiel justo puríssimo e verdadeiro me escolheu e deu minha ideia para Joinville Santa Catarina Salvador Bahia e mundo inteiro demonstrando simplesmente por meio da lógica da ética e da própria razão que é impossível que eu o Hélito Lacerda possa invejar a mim mesmo porque sou o autor e o dono do pedido de privilégio que prova a autoria da ideia há 23 anos e se Deus me deu a ideia sendo ele justo é porque tem Deus um propósito pré-definido com esta ideia compete a mim o Hélito orar agir e cooperar com Jesus Cristo à direita do Deus vivo todo poderoso que é o responsável por todo o bem me feito e a todos que são salvos por ele porque a sabedoria dada por Deus como está escrito salva o seu possuidor e Jesus é espírito de profecia que se cumpre em verdade sobre todo o poder das trevas sejam eles principados ou potestades sejam eles principados desculpem sejam potestades nada ou ninguém ou força espiritual alguma pode prevalecer contra Deus e o Cordeiro e vencerão todos que estão com ele esse texto você fez meio que desabafando foi um desabafo foi um desabafo para dizer a verdade com desabafo em forma de oração parece muito coração é para dizer a verdade foi um desabafo os textos que eu faço são textos inspirados pelo próprio Deus no meu coração muito legal é uma visão diferente tu vê que o Elton é um livro pensador mas ele tem uma ética espiritual ele tem uma maneira de ver as coisas bem porque assim o Elton não está aqui para ofender nem para desmascarar vamos botar assim desmascarar A ou B mas assim ele passou uma situação lá com esse projeto dele fez esse desabafo aqui e tal e tem um projeto e luta ele está com o vídeo dele lá já procurou só que o problema do ser humano é esse quando envolve dinheiro a coisa a coisa fica difícil quando envolve dinheiro aí tem pessoas que vão que vão cooperar se entrar uma porcentagem o outro vai cooperar é uma coisa interessante se você se você pede para o cara te ajudar por um motivo que não envolve dinheiro a coisa anda agora se colocou dinheiro no meio já desanda tudo aí o cara quanto é que eu vou levar nisso né cara então eu achei bem interessante quando ele ele já tinha lido esse texto antes para mim e falado para mim o motivo o Elton a gente fala assim o tempo ali já está meio escasso eu quero que você guarda os outros textos no outro dia lê o último texto para a gente a seguir faz o seguinte solta uma vinheta e eu já volto opa voltando aqui de novo antes de a gente continuar com a entrevista aqui eu quero pedir rapidinho para vocês voltar a falar solta a imagem na tela nós estamos numa campanha com a Connect Music Box que é a rádio que a Memorize está em parceria e o Lennon Portes está apresentando um programa toda segunda-feira às 17h às 20h mostrando muita música aqui no sul do país também músicas nacionais músicas internacionais mas o enfoque mesmo nosso são os músicos que trabalham com a Memorize e mostrar o trabalho deles que lutam tanto eu quero de novo agradecer a Mami Rock que é a dona e proprietária da Connect Music Box que é uma rádio Brasil Portugal Angola bota aí para mim rapidinho a segunda foto beleza essa é a campanha nossa não compartilhe vídeos com crueldade contra animais tá bom você compartilhou o vídeo para denunciar o cara mas na verdade você está dando grana para o cara sem saber você está dando views você está dando curtições falando sobre o assunto e o cara lá na Google Adsense o cara acaba ganhando a grana dele tá bom então em vez de você compartilhar para denunciar você apenas joga fora ou você pega o vídeo o link do vídeo e manda para as autoridades tá bom se você mandar para as autoridades essa autoridade vai atrás do cara se você simplesmente espalhar o vídeo vai ficar todo mundo indignado mas ninguém vai poder fazer nada além de dar grana para esse cara esse cara vai ganhar mais dinheiro produzindo vídeo vai produzir mais vídeos de violência e vai continuar nessa bola de neve aí o cara fazendo vídeo de você compartilhando os vídeos do cara tá bom tira lá para mim beleza eu quero antes de continuar aqui com o Edton agradecer a todos os locutores dar o meu parabéns a todos os locutores da Connect Music Box é difícil falar da Connect Music Box como diz o Paul o Paul Moreira que é um dos locutores da Rádio que mora em Jersey acho que é na Inglaterra que ele mora um hello para ti tá bom Paul vamos voltar aqui para a entrevista gente a gente vai ler o último texto a gente queria ler mais mas outro dia eu vou trazer o Edton aqui num bis para ele ler outros textos para você mas a gente vai ter logo um blog do Edton Nacerda o Livre Pensador para você ler os textos dele com calma concordar discordar comentar e a gente vai tentar mostrar para o mundo os textos do Edton que é um livro pensador que tem umas ideias muito legais antes agora da metade para frente do nosso vídeo ele vai ler o último texto dele e aí a gente vai dar finalmente no que a gente vai fazer hoje nesse vídeo vamos lá ler o seu último texto esse texto ele aborda a respeito de religião religiosidade espiritualidade eu fui muito compacto sim o título é se indagado a respeito do meu credo ou religião tenho a coragem de afirmar que não tenho realmente religião e sou um livre pensador tudo o que sei o que percebo e o que tenho e o que sou benigno essencialmente sem falsa modesta muito inteligente e criativo que a marca positiva da minha mais íntima personalidade não é fruto de seitas religiões ou meio social algum é fruto do amor a uma verdade universal em dom de Deus me dado gratuitamente antes do nascimento em íntima convicção inteligente conclusão tenho a nobre coragem de afirmar que não tenho não terei e não interessa o meu conforto íntimo constante e progressivo crescimento pessoal fazer parte de religiões seitas dogmas e credos respeitos que os tem mas para mim não é conveniente mesmo porque Deus é espírito invisível todo poderoso inabalável imparcial benigno misericordioso único e ninguém além dele é Deus ou glória então questionado indagado ou por um nobre alguém perguntado a respeito da minha religiosidade tenho a sinceridade e a coragem de afirmar veementemente que não pertenço a nenhuma religião mundial seita misticismo ou credo e sim no privilégio do meu raciocínio criatividade e aguçada inteligência veloz e simples sou um livre pensador hoje dia 17 dos 5 de 2012 exercendo perfeitamente meu papel social e de cidadão esta realidade é o que importa para mim para Deus meu progresso meu avanço meu sucesso meu amor sincero minha paz minha felicidade em ser forte em Deus poderoso inteligente e positivo o mundo a coletividade os povos as nações seus dominantes e suas organizações são simplesmente são simplesmente e eu sou simplesmente inteligentemente eu o resto são particulares que não me pertence portanto não concordo com nada pessoal ou impessoal que ofenda a minha integridade física e moral o meu equilíbrio psicológico emocional e espiritual em resumo total eu tenho que cuidar obrigatoriamente em amor próprio da minha própria vida não da vida alheia porém isto não me impede de ser solidário e com sabedoria inteligência e conhecimento ajudar o próximo mesmo porque automaticamente estarei me fazendo um bem quando ajudo e não tenho interesse em atrapalhar ninguém ponto final olha que legal então é o seguinte gente esse texto na minha opinião ele expressa de novo o Elton é um livro pensador parecido comigo ele tem uma espiritualidade mas não se prende a religião A ou religião B ele acredita no Cristo acredita no Deus no Deus onipotente acredita em seu filho que veio que lutou pela gente ele lê a Bíblia ele concorda com a Bíblia na ideia geral da Bíblia ele não se atenta em religião A religião B não concorda nem discorda ele acha que cada um deve cuidar da sua parte e ele também acha que as pessoas devem ajudar que isso é saudável as pessoas ajudarem sem se meterem na vida da lei mesmo porque Jesus é o juiz do Papa e é o juiz de todos os pastores o juiz de todos os líderes políticos e religiosos Jesus é o juiz do próprio Miguel é aquele que julgou Paulo não vai julgar mim não vai julgar Chile não vai julgar o mundo inteiro então o julgamento pertence a Jesus à direita de Deus ninguém aqui na terra está na direita de Deus só quem está na direita de Deus é Jesus então até hoje não me apareceu um homem que possa ser digno sobre a face da terra de fazer tal julgamento por quê? porque se julgássemos a nós mesmos não julgaríamos o próximo então cada um se examine ponha-se no seu lugar porque ninguém sobre a face da terra é Deus só Deus é Deus verdade eu nesse momento agora eu vou fazer algumas perguntas para o Wellington e ele vai falar o que ele pensa sobre o assunto tá bom? o assunto pode ser polêmico você pode não concordar com o Wellington eu e o Wellington a gente sempre conversa sempre debate sobre alguns assuntos eu concordo com muita coisa dele ele também acaba concordando com muita coisa que eu falo mas assim isso é um respeito e eu tenho um carisma por ele como músico tenho uma amizade com ele pessoal e tenho assim a honra de conhecer ele no dia a dia saber que ele está na luta dele que ele trabalha que ele corre atrás ele tem os projetos dele ele vem aqui a gente combina e é uma luta né? pra fazer certo eu em muitos momentos gostaria de ajudar mais ele em muitos momentos também gostaria de me ajudar mais mas a gente faz aquilo que pode se cada um fizesse o máximo que ele conseguisse para com o próximo muita coisa não aconteceria o Wellington qual é a visão do Wellington não do músico eu estou falando agora do Wellington livre pensador a respeito do racismo olha Lendo o racismo existe de todos os parâmetros existe o racismo do branco para com o negro o racismo do negro para com o branco e o racismo do negro para com o negro assim como tem do branco para com o branco então o que acontece o racismo é simplesmente a falta de inteligência daqueles que tem que tem o racismo é a falta de conhecimento é a ignorância e a consciência cheia de pensamentos raciais vamos dizer assim são pessoas que se deixam escravizar por pensamentos medíocres pensamentos tolos pensamentos bobos e vamos dizer assim carnais também são pessoas fracas de raciocínio todo racista seja ele rico os pobres negro, branco são pessoas todo racista todo racista seja ele quem for são pessoas fracas de raciocínio são pessoas imperiores sabe o que eu uma vez foi contigo que eu comentei se você pegar duas crianças duas crianças que ainda não falam de preferência mas que já sentam que já conseguem ter um pouco de sociabilidade se você colocar duas criancinhas de um ano um ano e meio juntas elas jamais elas vão olhar uma para a cor da pele do outro certo então se a cor da pele tivesse alguma coisa a ver com superioridade ou inferioridade desde a criança pequena ela já não ia uma aceitar a outra ela pode achar engraçado a cor da pele do outro o olho de repente o né o oriental lá tem o olhinho meio puxado talvez por exemplo eu eu vivi numa área numa região ali você via poucos negros tinha muito japonês muito japonês mas tinha poucos negros na minha escola era a maioria assim igual eu me estiço a índio que eu tenho uma parte só uma parte branca da família do índio certo eu sou indígena mesmo eu tenho honra eu tenho a honra do sangue que eu tenho então sabe o que eu penso sobre todo tipo de preconceito eu estou entrevistando ele já estou sendo entrevistado mas é eu penso assim até o Gerson talvez o Gerson vai concordar comigo e o Salema também o Fox um abraço para o Fox Salema que de vez em quando está assistindo meus vídeos aí tá bom o Gerson Varges vai concordar com a gente eu acho que por exemplo eu sou índio e o Elton é afro-brasileiro que agora não pode falar negro agora tem que ser afro-brasileiro eu sou indígena ele é afro-brasileiro não eu sou um ser humano e ele é outro ser humano se você tirar todo tipo se fosse proibido eu falar sobre a cor dele ele falar sobre a minha cor acabou não interessa ah mas tem que colocar no senso que senso cara que senso nós somos seres humanos ah mas tem que ter cota tem que ter cota por exemplo a gente tem brancos estudados e tem branco que é desculpa o termo vadio nós temos negros estudados e negros vadios também com certeza agora você vai botar seja lá de que de que etnia for a pessoa por exemplo você você vai querer ser operado por um médico que passou no exame de cotas você vai saber se esse cara foi estudado se esse cara tem condições de fazer um seja lá que etnia for exatamente certo vamos colocar lá na África lá vamos dizer que lá na África lá tem a cota pra branco porque tem menos branco em alguma região lá e aí ia ser a mesma história você não ia querer aquele branco te operando se ele passou em cota o cara passou porque ele porque ele ele ganhou um privilégio cara ele não tem condições é olha veja bem o que eu tô falando aqui não tô dizendo que todo cara que passa na cota que tá lá na faculdade porque ele conseguiu passar na cota que ele não tem estudo não é isso que eu tô falando eu tô dizendo que todo mundo tinha que ter chance igual pra todo mundo ter que ralar e estudar e tá lá porque conseguiu exatamente sem falar de polícia o que que o Elton Lacerda livre pensador acha da situação política vou colocar assim da situação sociopolítica de certos de certos locais privilegiados culturalmente agora eu vou te explicar melhor o que que o Elton Lacerda acha por exemplo sobre eu vou falar um nome aqui mas não tô querendo dizer não não vai os baianos querer matar eu que eu quero conhecer o Pelourinho mas vamos falar do Pelourinho vamos colocar mais coisa aí é Candelária Pelourinho me ajuda aí tem a ponte de arxílio luz aqui em Santa Catarina lá em Florianópolis realmente esses pontos turísticos eles são realmente o que a televisão mostra ou por trás ali como todo lugar tem como toda cidade infelizmente tá infectado mas tem problemas socioculturais muito maiores do que simplesmente um ponto tombado não tô contra tá não tô daqui a pouco um raporrolê contra tombar um patrimônio vai querer que destrói todo o patrimônio não sou contra eu sou a favor de cuidar do patrimônio pelo amor de Deus vamos cuidar da história do Brasil que é pra gente não esquecer né tudo que aconteceu no nosso país mas não tem coisa muito mais importante do que um patrimônio público as pessoas que convivem ali dentro não era pra ser muito mais importante? com certeza pra dizer a verdade nós estamos num mundo vasto comercial existe determinados assuntos que são abrangentes assim pra gente falar a curto prazo mas eu vou passar o contexto geral da minha opinião olha Leno pra dizer a verdade política significa troca de interesses certo infelizmente e o Brasil Salvador por exemplo Pelourinho você falou do Pelourinho Salvador é uma cidade turística é uma cidade de maior população negra do Brasil segundo IBGE e pra dizer a verdade é uma cidade problemática por demais eu nasci nasci de criado naquela cidade só explica pra eles é um exemplo que você está pegando a mídia a mídia local a mídia nacional procura maquiar por interesses óbvios comerciais e políticos uma Salvador que não existe o povo da periferia sabe muito bem qual é a realidade daquela periferia Salvador era uma cidade que falta emprego uma grande população com poucas oportunidades eu estava te comentando muitas cidades muitas cidades brasileiras vivem essa realidade essa situação se Salvador tivesse metade das indústrias que Joinville tem eu garanto que seria uma grande metrópole porque é uma cidade de um povo trabalhador certo é uma cidade que tem gente que gosta de trabalhar baiano não é preguiçoso baiano é trabalhador só os baianos de lá não tem oportunidade não tem a coragem que eu tenho de meter a cara também às vezes não tem também entendimento nem educação suficiente porque não tiveram e não buscaram porque se deram as drogas propriamente se deram a prostituição pela opressão do lugar pela realidade do lugar certo é um povo que ele foi maltratado ultrajado é uma realidade que aquele sorriso é um sorriso forjado é um povo iludido pelas festas acaba a festa acaba o dinheiro de todo mundo quem ganha dinheiro é os altos empresários os artistas famosos que estão já bem situados entre aspas olha claro que a gente gostaria de esticar um monte a conversa mas a Neia já está me olhando brava ali já porque já venceu o tempo da entrevista e eu falei para ela que essa entrevista ia ser um pouco mais quem assiste meus programas sabe de vez em quando a gente está uma esticadinha nos vídeos aí mas assim para a gente finalizar e fechar com chave de ouro o que o Wellington o livre pensador pensa dos investimentos feitos nesses locais que a gente citou aqui eu tenho que dar essa risada irônica porque porque essas obras são obras de superfaturamento a corrupção política em cidades como Salvador e outras mais no nosso Brasil é evidente só os débeis mentais vírgula não sacam a situação dessa todo mundo sabe que nesses lugares a corrupção política e religiosa ó impera impera devido a ignorância popular eu vou explicar de novo eu não estou aqui falando que não era para ter esses monumentos a gente sabe que eles existem a gente está querendo abrangir para você para você refletir que assim vamos investir? vamos mas a gente vai investir em equipamento ou vamos investir em seres humanos? a gente vai investir em educação ou a gente vai maquiar a coisa para continuar bagunçada que é para a gente continuar ganhando ganhando e as pessoas precisando da gente é essa o vídeo a gente quer fechar aqui com esse negócio para você refletir o Elton conversou comigo já vem conversando comigo há dias que a gente tinha combinado a gente já era para ter gravado esse vídeo faz tempo exatamente mas vai para o Youtube vai para o Youtube a gente fala um monte de coisa aqui vai ter muita gente vai falar pô ele falou um monte de coisa mas não é isso a gente está cutucando você para você ter uma outra visão daquilo que a mídia mostra porque a mídia mostra todos os lugares como lugares maravilhosos para o turista que tem condições de ir lá gastar e vai entrar o dinheiro mas assim em todos os lugares todas as cidades elas têm prioridades a prioridade deveria ser o ser humano deveria ser a condição social daquele povo que ele mora a educação a saúde daquele povo que ele mora para que? para que um cara que é lá da Bahia conseguisse sobreviver lá em Salvador e a gente fosse ainda bem que você está aqui graças a Deus ainda bem que ele está aqui o que eu quero dizer é assim por exemplo eu sou do Mato Grosso do Sul hoje eu estou aqui amo Joinville trouxe uma paranaense para cá para Joinville a gente é imigrante aqui em Santa Catarina certo? estou falando da Nery agora nós temos agora um catarinense oficialmente que é o Dinho e esse é Barriga Verde eu tenho aí 4 filhos Barriga Verde e um pantaneiro não é essa a ideia mas o que eu quero dizer é assim que legal se cada local tivesse a sua subsistência a sua autossuficiência sabe? para você ir lá e você não precisar ter uma situação diferente pô eu vou lá visito é igual é igual por exemplo você vai lá em Las Vegas vamos botar Las Vegas que é um lugar que todo mundo sonha todo mundo sonha em ir lá mas será que existe periferia em Las Vegas? com certeza não é como a daqui é mas você já parou para pensar nisso? para e reflite tá bom? cara até o próximo programa curta e compartilhe esse vídeo tá bom? me assista aqui em vários quadros que a gente tem aí quadro disputa né Nery um quadro novo aí que a gente lançou há pouco aí vamos assistir ali vamos dar um pouco de risada mas de vez em quando eu vou trazer aqui alguns temas mais pesados aí para a galera refletir um abraço para todos que assistiram até agora vinheta na tela me eu vou